Então, a D.N. Burgueria começou na pandemia, eu trabalhava com comida fora, tenho um filho pequeno, quando começou a pandemia eu vi que não dava para mim mais ir por causa de ônibus, deu aquele medo, fiquei desempregada, as coisas foram se apertando e como eu sempre gostei de cozinhar, de fazer lanche, essas coisas, optei de começar a vender lanche em casa e artesanal porque eu sempre fiz em casa para minhas amigas, para minha família e todo mundo sempre curtiu, então foi aonde começou tudo, comecei fazendo na varanda de casa, eu e meu esposo, só que ele trabalhando, então quando ele chegava do trabalho que ele começava a entregar e eu atendendo e fazendo hambúrguer e as pessoas foi conhecendo, foi curtindo, foi gostando, graças a Deus deu certo e a gente cada dia vem evoluindo mais e mais. O prato que eu escolhi foi o Limousine, ele é um cachorro-quente artesanal, ele vem com queijo, queijo quali, vem com carne seca, catupiry, um molho de pimenta meio adocicado, levemente apimentado e eu acho que é diferencial, ele é bem gostoso, ele é crocante por fora, macio por dentro, então acho que ele é um muito legal para participar do festival, quero convidar todos vocês para vir experimentar meu prato, é que tem variedades, tem de frango, tem de peixe, tem de camarão, tem cachorro-quente, tem queijo empanado, então acredito que vocês viram conhecer, vocês vão curtir, vocês vão gostar, aliás, vocês vão se viciar, então venham conhecer o espaço da Heli Burgueria, que eu acredito que vocês vão amar.